Olá, meus amigos, tudo bem? Nossa última aula é hoje, última aula do semestre de grego 3. Sejam todos bem-vindos, um abraço especial aos meus alunos do Seminário Presbiteriano de Brasília. Espero que esteja tudo bem com vocês, com suas famílias, todos os meus amigos que estão assistindo, entrando para assistir esse vídeo. Essa é a nossa última aula. Hoje nós vamos tratar da lição 63, frases condicionais, o uso do EAM e o uso do EI, reforçar o que nós já vimos na aula passada e tem um grupo enorme de exercícios aqui, muito complexos, mas nós vamos, com a ajuda do Senhor, vamos conseguir derrubá-los, tá ok? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe. Pai, obrigado pela Tua bênção de estarmos aqui. Continua nos abençoando nesta aula, na minha parte que eu vou ensinar, que o Senhor me dê graça, precisão e clareza. Ó Deus, destreza, Senhor, que tudo corra bem para a glória do Teu nome. E Deus, meus irmãos, também entendimento, abra o entendimento e dê a Tua graça. É em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. Então, estamos chegando longe. Estamos fechando aí os subjuntivos, é um tempo muito importante, um modo, né? Muito importante. Vamos lá, então, para a nossa aula. Vamos ver o que nos... Perdão, abri o Word aqui. Deixa eu voltar... Sim, agora... Ah, tudo bem. Então, três coisas. Correção dos exercícios do parágrafo 552, uma breve revisão da morfologia, rápida, e frases condicionais, e depois... Na verdade, aqui vem primeiro uma revisão, depois as frases e assim por diante. Aqui eu coloquei certo. Os últimos hoje são os exercícios que são da lição, exatamente o que nós vamos dar hoje, então nós vamos colocá-los após, tá ok? Então, nós vimos aqui a função do modo subjuntivo, é o modo da dúvida, ou então o modo da... que vai gerar um alvo, tá ok? Então, esse é o subjuntivo. A forma do subjuntivo está aqui. Nós temos o presente, e eu convido vocês a tomar um café. Nós temos aí a forma do presente, e... deixa eu colocar aqui... Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Então, nós temos aqui a forma do presente. E assim por diante, nós temos a forma da voz passiva, e da voz média e da voz passiva. E aqui nós temos o presente do subjuntivo, do lua, igual, primeira pessoa, depois troca o epson pelo eta, e o ômicro pelo ômega. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui. Mesma coisa, você vai trocar. O ômicro pelo ômega, e o epson pelo eta. Onde tem eta, você vai manter, logicamente. E você vai fazer a mesma coisa aqui no passivo. Então, esse aqui é o presente do subjuntivo. E nós temos o auristo do subjuntivo. Basicamente, são esses dois tempos que nós vamos usar no subjuntivo. O presente e o auristo. E no auristo, acresce-se o sigma entre a raiz do verbo e a terminação pessoal. Então, fica lúso ou lúceis e assim por diante. Aqui na voz média, você vai acrescentar o sigma. E na voz passiva, você vai acrescentar o theta. Então, vai ficar lú, ou mai, aqui lútho, lúthes. E aqui a mesma coisa, o theta, você vai pegar as mesmas terminações daqui. Da voz ativa. E vai colocar pra cá. Então, vai ser lútho, lúthes, lúthi, lúthomen, lúthete, lúthosim. Então, isso é prática. Tem que rever e fazer um quadro com essas terminações pessoais. Aqui nós vamos, então, repassando. Nós temos aqui o subjuntivo do emi, que é o, es, e, homen, ete, uosim. Que eu seja, ou que eu esteja, e assim por diante, nas outras pessoas. Então, aqui eu repeti também, saiu na outra foto. E aqui, importante, o subjuntivo dos verbos contractos. Veja. Então, no presente do subjuntivo, fileo, veja aqui, terminados em épsom, alfa e ômicro. Então, tem aqui, filo, filês. Isso aqui, isso aqui no presente do subjuntivo. Então, já foi feita as transformações aqui. Está vendo? Épsom, o eta no lugar do épsom. E o ômega no lugar do ômicro. Então, aqui eu já faço as transformações, as fusões, né? Então, e eu já passo para cá. Então, ficou filo, filês, filê, filomen, filete, filucim. Isso aqui na ativa. Na passiva, fileomai, vai ficar as filomai. E o auristo subjuntivo? Primeiro a pessoa, filesso, depois é só desenvolver. Auristo médio, filês, somai. E aqui, da voz passiva, você vai ter essas terminações aqui, sendo com um feta antes. Então, filê, so. Então, aí desenvolve o restante que está aqui. Veja. Filezo, filefes, filefe, filefomen, filefete, filezo, sim. Aqui você vai pegar o quê? Os terminados em alfa. Épsom, alfa e ômicro. Então, esses vão formar os verbos contractos. aqui, timô, timas, tima, timotê, timatê, timusim. No médio. Timomai. E agora, no auristo subjuntivo. Filezo, 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 filezo. E aqui, timezo, 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 timezo. Dulo, junta vai dar dulô, pra cá, dulóis, dulói, dulômen, dulete, dulucim, e o médio e passivo, dulomai, seu presente. Então, aqui vai ter agora, o auristo subjuntivo, duloso, dulosomai, dulotho. Veja aqui, ó, o ômega, no lugar do ômicro. Veja se não é aqui, dulomai, né? Interessante isso. O negativo vai se usar, né? O U vai ser o do indicativo. Em todos os outros modos, vai usar o MÉ. Vai usar o MÉ. Então, tá aqui, ó, MÉ LUAS, tu não soltes, U LUAS, tu não soltas. Tem uma exceçãozinha que a gente vai ver hoje, mas é bem pouquinho mesmo, na lição 63. Tá ok? Então, vamos agora repassar essa parte aqui, ó, frase final, tem o RINA e subjuntivo, frase condicional, o EAM, mas subjuntivo, significa o primeiro, para que, o segundo, se, frase indefinida, vai ter o EAM, que é um pronome, um advérbio, qualquer. Perguntas deliberativas, subjuntivo, perguntas, exortações, também o subjuntivo, que é o 578, 39, 40, 41, 42. O que está aqui, que eu não vou repassar, que é muito grande e a gente vai trabalhar hoje com aqui, frases condicionais, que são essas aqui, ó, frases condicionais. Então, frases condicionais, nós vamos trabalhar com o EAM, mais o subjuntivo e o EI, mais o indicativo, é o que a gente vai ver hoje. Então, passando, perguntas, exortações, como nós vimos na aula passada, eu tenho um vídeo gravado e pode recordar, tá ok? Então, hoje, a gramática das frases condicionais, para que soltemos, final, EAM, LUOMEN, se soltarmos, condicional, frases condicionais, tem duas partes, a prótase, que é a cláusula subordinada com o C, a chamada C frase, e a apódose, que é a conclusão, ou então frase, que é a parte final. Então, prótase vem com a cláusula subordinativa, ou subordinada, C, e a apódose, vai vir a conclusão, ou então frase. Só os nomes que são estranhos, talvez você já tenha visto isso no português, eu, por exemplo, já vi. Um diagrama simples, pode nos ajudar na análise sintática, prótase e apódose. Então, a prótase, a prótase, sempre vai ter o que? O chamado C frase, que vai ter o condicional. Condições abrigam uma certa incerteza, porque você não sabe, pedindo o uso do subjuntivo, você não sabe o que vai acontecer, aonde? Na apódose, onde você vai ter a conclusão. Condições abrigam essa incerteza. Eangrafomen tenepistolen, rodidascalos anagnocetai. Se escrevermos a carta, o mestre a lerá. Se escrevermos a carta, o mestre a lerá. Então, para o mestre ler, ele precisa o que? Receber a carta. Então, alguém precisa escrever essa carta. Mas, nem sempre a cláusula condicional com o C na prótase é tão duvidosa. Se dissermos, se Deus é fiel, nós devemos ser infiéis. Então, nós devemos ser fiéis. Se Deus é fiel, veja, não usamos o subjuntivo, mas sim o indicativo, é. Porque nada é mais certo que Deus é fiel. Deus não deixa de ser fiel. Então, lembra ainda que eã é o e mais an. Condição e dúvida. Então, nós vamos usar, nesse caso, só a condição. Ao invés do eã, vamos usar o eis somente. Por quê? A condição é chamada condição de fato. Ou seja, Deus jamais deixa de ser fiel. E por que eu uso o C? Porque eu estou fazendo o quê? Ou uma comparação, ou algum argumento que eu preciso colocar isso. Hoje nós vamos ver, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios. Quando ele fala sobre isso. e ele não está colocando em dúvida a ressurreição de Jesus. Mas ele está argumentando para quem não cria nessa ressurreição. A mesma certeza tem um C em frases como se ele não tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo. Também, neste caso, o grego não usa o an da dúvida, mas o ei do fato certo. Exatamente porque o fato é que ele o fez. Então, esse fato aqui, se ele não tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo. Então, ele fez algo e aqui nós usamos o quê? O C do indicativo, que não é uma dúvida. Mas, porque de fato ele o fez, nós vamos colocá-lo. De fato, Deus é fiel. Por isso, nós vamos colocá-lo. Então, nós só somos fiéis porque Deus é fiel. Vamos ver assim, podemos distinguir três tipos de frases condicionais. Primeiro, então, condição de dúvida, usa-se o subjuntivo, o e-a mais subjuntivo, o c mais subjuntivo. Condição de fato, vai usar o indicativo, o ei mais o indicativo. No caso, se Deus é fiel, nós devemos ser fiéis. Condição contrária ao fato, então aqui, nós vamos usar o ei e o indicativo. Veja aqui, o ei mais o indicativo. E aqui, nós estamos colocando aquilo que eu falei agora há pouco. Algo que está sendo argumentado pelo autor por causa da descrença de alguém. Ou por causa que realmente nós não fizemos algo, por isso que não deu certo. E aqui vai dar o quê? A dúvida, e-a mais subjuntivo, fato, ei mais indicativo e condição contrária ao fato, o ei mais o indicativo. Então, nós vamos usar esses três. Vamos voltar aqui. Condição de dúvida, e-a, homem pistói. Se formos fiéis, ni que somen. Venceremos. E-a mais subjuntivo. Então, está aqui o homem. se formos, é o emi. E-am homologomen, tá? As ramatias rimon. Se confessarmos os nossos pecados. Então, aqui está colocando uma condição de dúvida. Para ele nos perdoar, isso aqui é 1 João 9, dos nossos pecados, nós devemos confessar. se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E a condição de fato? Condição de fato é aquilo que nós falamos anteriormente. Por exemplo, se Deus é fiel, nós devemos ser fiéis. Então, aqui eu uso o ei e o verbo no indicativo. Mesma coisa aqui, Ei, tecna tu, Abraham, este. Está vendo aqui? O ei e o este. Se vós, judeus, sois filhos de Abraão, é o que Jesus está argumentando com alguns judeus que estão se passando por filhos de Abraão. Ou estão jurando que são filhos de Abraão. Ele está falando o quê? Se eles são filhos de Abraão, então eles deveriam agir crendo no Messias. E a condição contrária, veja, Ei, hipacusate tu, feu, este macarius. Então, se obedecesseis a Deus, seriam felizes. Então, tem uma condição aqui contrária ao fato. Ou seja, o fato é que Deus, ele, se for obedecido, ele promete a felicidade. E aqui a mesma coisa. Se não tivesse feito as obras entre eles, não é? Então, o que Jesus está falando? por que eu fiz essas obras? Vocês deveriam crer, mas vocês não creem. Então, é uma condição contrária ao fato deles não crerem. E é uma condição contrária ao ser feliz, é que eles, o quê? Deveriam obedecer, mas eles não obedeceram. então, esse é o resumo. Dúvida, anso, objetivo, fato e indicativo e contrário ao fato e mais indicativo. Então, vamos ver agora os exercícios. Esse aqui não precisa trabalhar agora, não, porque é uma frase condicional com participio. Nós não vamos trabalhar isso agora. temos que ter mais tempo. Agora, vamos para os exercícios do parágrafo 552. Vamos tomar uma água aqui e vamos lá. Então, eu vou ler direto nas respostas, veja, aqui, é importante eu dizer uma coisa para vocês. O quê? Que nós trabalhamos, eu poderia muito bem só dar resposta em português, mas o que eu fiz? Eu dissequei as coisas que eu julguei que eram importantes para eu explicar para você de onde vinha, ou seja, qual era a origem daquela palavra. Então, eu espero que você aproveite, eu tenho um filé grande agora para você, ok? Então, vamos lá, vamos com fé aqui na correção desses exercícios. Vamos lá. Então, veja, e eu vou trazer lá embaixo na resposta. Então, se, já apareceu o se, então já sei que aqui está um subjuntivo. Eam, e, seu povo, né? Seu povo de mim, ou meu, que se chama, se o meu povo me buscar, se o meu povo me buscar, o que vai acontecer? Buscar a minha face. Então, veja aqui, se o meu povo buscar a minha face, detalhe, aqui é que o verbo tereu, aqui não é tereu, é zetel, aqui é zetel, não é tereu não, e não dá pra mudar aqui. Quando chegar aí na sua casa, é zetel, ele é um verbo que, contracto, primeira, contrato, primeira, e está no auristo subjuntivo. Então, lembrando que somente no presente, imperfeito, sistema presente, há contração entre vogais dos verbos épsom, alfa e ômicro, por exemplo, filéu, ou zetel, timal e filéu. É fi, o que é que eu coloquei aqui? Deixa eu ver aqui. Lá em cima, irmãos, que a gente fez esse exercício. Aqui, filéu, timal e dulou. Então, são exemplos que a gente vai usar agora. Não é? Então, aqui eu estou explicando. Veja, estão terminados em épsom, alfa e ômicro. Então, no sistema presente, no presente, no imperfeito, eles causam o quê? São verbos que têm contração. Porém, o verbo em outros tempos, como no caso do auristo, que é esse auristo aqui que a gente está vendo no subjuntivo, há alongamento. Por isso que a terminação do verbo é etá. Então, aqui, fica fileo, fileço, fileceis, está vendo por que fica esse épsom aqui? E não fica, fica o eta e não o épsom. Filece, fileçomen, filecete, fileço sim. Então, o verbo é zetel, não é terel aqui. O auristo do subjuntivo, zetessusim, é formado dessa última terminação pessoal. E é exatamente essa daqui, aqui, ó, ou sim, ou sim. Então, se o meu povo buscar a minha face, aqui a tradução desse. Ean, felete, cai, eisakusete, mu, ta agata, tesges, fageste. Então, o ean já está aqui, então, tem um subjuntivo. Felete, vem do verbo telo, cai, eisakusete, mu, então, aquele, então, a tradução aqui, se quiserdes, telo, e me ouvirdes. Esse aqui, ó, eisakusete, eisakuo, que é ouvir com dedicação, ou prestando atenção no que está falando. Se quiserdes, e me ouvirdes. O que? O bem da terra, fagues-fe, comerás. Então, fagomai, e aqui o futuro de fag, de, ah, deixa eu, eu coloquei aqui, deixa eu, o futuro de quem? De, esfio. Como o futuro de esfio é defectivo, ele vai ser fagomai. Isso está lá no parágrafo 551 e 783. Então, fagomai, o futuro vai ser, de esfio, vai ser fagomai. Então, aqui, ó, se quiserdes, me ouvirdes, comereis, o que? O bom da terra. Exatamente essa a tradução. Então, esse aqui é o futuro. esse aqui é felete e eisacusete, vai ser o quê? Vai ser dois verbos no subjuntivo. E o subjuntivo, o quê? Um presente, o primeiro, que é o felete. Então, segunda pessoa do plural do presente do subjuntivo ativo do verbo. E ouvirdes, eisacusete, segunda pessoa do auristo. Então, o primeiro é o auristo subjuntivo, que é o felete, e o outro, eisacusete, tanto que aparece um sigmazinho aqui. Então, por isso que é o auristo, que tem essa característica. comereis, presente do verbo, eisfio, e o futuro dele, que é defectivo, o fagomai. Por isso que aparece aqui, fagésfe, que é a segunda pessoa do plural. Voz. Euré sete me rotan zete sete me enrole cadia rimon. Então, esse verbo aqui, Jeremias 29, 13. Euré sete me rotan zete sete. Isso aqui nós já sabemos que é um subjuntivo. E eu coloco aqui a tradução de Jeremias. Achar-me eis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, achar-me eis é o que? Euré sete, segunda pessoa do futuro, do indicativo ativo do verbo reurisco. Então, buscar, eu já pus aqui, que é o zetel, zeté sete, que faz parte exatamente dessa mesma raiz. E aqui nós temos o final. Então, a tradução, Jeremias. Achar-me eis quando me buscar de todo o vosso coração. Reuré sete, vem de reurisco, de buscar. Mateus 8, 19. Mateus 8, 19. Didáscale, acolú, 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 fessor, sói, roupu, eam, aperre. Então, já sei aqui que tem um, tem um subjuntivo. Né? E esse verbo aqui, acolú, fessor, sói, roupu. Vamos ver lá, Mateus 8, 19. mestre, seguir-te-ei aonde tu fores. Então, observar o uso do roupu, com o eam, que dá uma ideia de qualquer lugar. Confira aí o parágrafo 540. E também o verbo, fores, aperre. Então, seguir-te-ei, né? Aperre. Então, fores, segunda pessoa do presente do subjuntivo médio do verbo aperromai. Então, seguir-te-ei. Aqui. Acolú, fessor, acolú, acolú, to, fessor, sói, roupu, eam, aperre. Acoluteus. né? Que é o verbo seguir. E nós chegamos aqui a esse mestre seguir-te aonde tu fores. Mateus 11, 6. Mateus 11, 6. Macarius estin, rosean me, escandalis te enemoi. Veja aqui, aqui tem algo que nós já estudamos. Vem uma preposição. E na frente, a primeira forma do pronome, do pronome pessoal. No caso aqui, emoi, da primeira pessoa, que vem do ego. Então, felizes, feliz, perdão, é, o que? Aí vem o eam, me, escandalizes te, enemoi. Vem o que? Aí vem o subjuntivo que eu pus aqui a tradução. Bem-aventurado é o que não, não seja escandalizado, que não seja, que não é escandalizado, né? A tradução final fica que não é, que não fica escandalizado comigo. Mas ao pé da letra, que não seja escandalizado comigo, ou que não se escandalize comigo. Então, eu não coloquei a estilizada que vocês ponham. Então, eu ficaria bem-aventurado, é o que não se escandaliza comigo, que não se escandaliza em mim. Ao pé da letra, eu coloquei aqui, vocês ponham a estilizada. Lembrando que o verbo, que seja escandalizado, é um verbo que possui o aurístico passivo do subjuntivo na terceira pessoa. Escandalize. Então, do verbo escandalizo. E essa palavra significa, ao pé da letra, colocar uma armadilha. Então, Jesus está falando, bem-aventurado, aquele que não vê em mim, uma armadilha para a sua vida. Mas, a salvação verdadeira. Mateus 18, 15, Ande, Hamartese, Roa del Fosu. Então, o Eam, você já sabe que vai ter o quê? Você vai ter um subjuntivo. Porém, se pecardes, não é? Ó, irmão de ti, o teu irmão. Porém, então, porém, ao pé da letra, porém, se o teu irmão pecar, pecar. Vamos ver agora os detalhes dessa tradução. Mateus 18, 15. Porém, se o teu irmão pecar contra ti, então, Hamartesso, que é o pecar contra ti. Então, a terceira pessoa do auristo, o subjuntivo ativo do verbo, Hamartano. Lembrando que este é um verbo irregular. Por isso, é preciso consultar parágrafo 7, 8, 3, onde tem os 70 verbos lá, que nós precisamos consultar de vez em quando, porque são verbos irregulares. por exemplo, esse fio que a gente viu aqui, cadê? O esse fio. Olha o futuro dele. Fagomai. O que a gente aprende, por exemplo, na biologia, né? Segundo grau aí, curso médio, né? Fagocitose. Vem daí! E aí, que é uma das atuações da célula. Então, vamos lá agora. Marcos 1,40. Marcos 1,40. E an feles, dinasai, me, ca, farisai. Então, se, então, felo, se quiseres, dinasai, me, ca, farisa, podes, me limpar. Esse aqui é um infinitivo. Então, vamos ver lá como é que fica. Marcos 1,40. 1,40. Se quiseres, pode me limpar ou curar. Quiseres. Segundo a pessoa do presente, do subjuntivo ativo do verbo felô. podes, dinasai. Vem, segunda pessoa do presente do indicativo médio do verbo dinamai. Então, esse aqui é interessante porque o autor usa aqui um sigma. Mas, o uso mais frequente é um tal. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, dar uma voltada boa. Aqui. Exatamente aqui. Etai. Está vendo aqui? Então, aqui, lá está aparecendo, no caso, um sigma aqui no lugar. Geralmente, é um tal. Então, está aqui. Isso acontece. Tanto que está no texto do Novo Testamento. Esse aqui. telas dinasai. Dinamai, dinetai. Que seria um tal, normalmente. Mas, aparece um sigma. Lembre-se disso. Então, isso é interessante. E o outro. Limpar, catarissa, é a orista infinitivo ativo do verbo. Que eu falei do verbo catarizo. então, um orista infinitivo. E aqui, o felo. Que é esse aqui. Veja. Feles. E an feles. E aqui, nós vamos ver que esse é a segunda pessoa do presente do subjuntivo. Então, um subjuntivo. E aqui, nós temos o quê? Um outro orista infinitivo. e esse aqui, o presente do indicativo médio do Dinamai que eu falei do sigma. Então, a tradução. Se quiseres, podes me limpar. Se quiseres, pode me curar. Marcos 9, 29. Vamos lá para Marcos 9, 29. Tu to togenos en udeni dinatai excelfen e me en pro seu re. Então, assim, isto togenos en udeni dinatai e aqui eu já vou ter o quê? Você vê que tem um me aqui e aqui, possivelmente, eu tenho a... Como eu tenho um me aqui, eu tenho um que não está no modo indicativo. vamos ver então no... no... na resolução, Marcos 9, 29. Esta raça genos, está vendo? Família, raça, o tipo, essa raça em nada pode sair, está falando dos demônios, se não em oração. Então, esta casta não poderá sair de forma alguma, a não ser através da oração. E aqui eu tenho o auristo infinitivo ativo do verbo eis-se-romai, que eu falei aqui, excelfen, auristo infinitivo ativo. Então, esse aqui, esse verbo. Então, você tem aqui um auristo infinitivo ativo. Como você tem aqui o me, é por causa do infinitivo. Então, dinatai, posso, dinamai, que é interessante, esse verbo aqui, ele está no presente e ele é um verbo defectivo. Por isso que a cara dele é médio passivo, mas a tradução é ativa. Então, esta casta ou esta família, está falando dos demônios, em nada ou de forma nenhuma pode ser expulsa. se não em oração, pro seu re, pro seu re, em oração. E aqui, o em pede o que? Um dativo. Então, pro seu re, está aqui o dativo de pro seu, pro seu re, pro seu re com iota subscrito, que é oração. João 8, 32, vamos tomar aqui uma aguinha, gnosis, te, ten, aléthean, cai, realet, aléthea, eleofero, sei, rimas. Então, aqui, nós já sabemos que tem um verbo, porque o verbo original é gnosco, sendo que aqui tem um iota, gnosis, te, nós já sabemos que não é no presente, te, aléthea. Então, aqui está no futuro, gnosis, gnosis, te, conhecereis a verdade. Está vendo? Por causa desse otazinho eu identifiquei. E o final aqui, é o final da segunda pessoa do plural. E aqui, realetheia, eleofero, como tem o Epson, aqui eu sei que está no passado. Eu leofero, sei, rimas. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos ver aqui o 832 do João. Quais as observações que eu coloquei? Gnosis, te, segunda pessoa do plural do futuro do indicativo médio do verbo gnosco. Está vendo aí? Então, é o médio. Por isso que fica com essa cara de médio passivo. Este. Este verbo no futuro é defectivo, tendo a sua forma. na primeira pessoa de singular assim, ginosomai. Que coisa! Sem o iota. Aqui eu identifiquei que não era um presente. Está vendo? Porque não tem o iota. Aqui faltou o iota, viu? Gnosco. Vocês põem aí. Eleofero, sei. Terceira pessoa do futuro do indicativo ativo do verbo eleofero, que é um verbo contratio, contrato. Então, eleofero é o mesmo que do lo. Então, a terceira pessoa do singular vai ser desse jeito aqui. E a verdade vos libertará. Que é a terceira pessoa do plural. Está errado. Então, corrijam aí. aqui, ó, faltou o iota e aqui faltou plural. Coloquei singular. Eleofero, sei. Do verbo contrato, né? Contrato. João 9, 31. João 9, 31. Então, se alguém à vontade dele fizer este ou veja, aqui tem uma coisa interessante. O verbo acuo vem com o que? Preferencialmente com o genitivo na frente. você vai ver bem no iniciozinho nas lições lá atrás. Então, assim, ao pé da letra se alguém diz pronome indefinido totellemann autu a sua vontade fizer o que? Ele ouve isto. Ah, ele ouve isto e isto aqui está ligado com totellemann. totellemann que é o que? Que é um substantivo vontade e é neutro. Então, isso aqui é neutro. Então, o pé da letra se alguém à sua vontade fizer olha aqui o subjuntivo isto ele ouve. Então, aqui está falando a tradução de várias bíblias está dizendo ele ouve essa pessoa ele o ouvirá mas ouvir o que? Ouvir quando faz a vontade a prática da vontade é como se Deus estivesse ouvindo a atitude dessa pessoa é muito legal meus irmãos vamos dizer João 9 31 por que que eu falo isso? Veja se alguém à vontade dele praticar ele ouve esta se alguém fizer a sua vontade ele ouve a esta prática lembrar duas coisas o verbo poel é contráctil assim poe terceira pessoa de singular do presente do subjuntivo que é o que? uma possibilidade tem que fazer a vontade dele para Deus ouvir e outra coisa eu ponho uma extensão grande aqui nesse comentário tão importante que é segundo o verbo acue é um verbo que exige o caso genitivo por isso que aparece tuto depois do verbo se eu já tinha falado a pergunta que pode surgir é a seguinte a tradução a tradução não é aqui ó tradução do texto tá faltou aqui não é no contexto isto pois está no neutro como é traduzido como se Deus estivesse ouvindo um homem essa é a pergunta faltou um ponto de interrogação a questão é que na verdade Deus ouve a atitude deste homem mas para a tradução ficar clara no português quem traduziu preferiu colocar de forma pessoal porém o que fica claro no entendimento é que o fazer a vontade de Deus é que determina isto pois é uma consequência da atitude perfeita e aqui eu quero voltar para a tela grande então você vê que é a atitude da pessoa ou seja que mostra onde o coração dela está e Deus leva em consideração isso isso é muito importante queria ressaltar isso pus esse comentário bem grande para você não esquecer João 13 17 João 13 17 João 13 17 então ei está vendo que é um condicional mas não é um condicional de dúvida então se estas se estas coisas ouve é oi não é um condicional macarióis felizes sois se fizerdes estas então aqui tem oi da oi da eu acho que é ver tá então se essas coisas vires felizes sois se praticardes vamos aqui João 13 17 como é que ficou a tradução se sabeis é saber perdão meus irmãos saber ou conhecer se sabeis essas coisas felizes sois vós praticardes duas observações verbo oidat é irregular e defectivo olha só é irregular porque as pessoas não tem uma característica comum como liu uma raiz comum muda completamente e aqui pois é um perfeito e por que que é defectivo é um perfeito que possui um sentido e tradução de presente parágrafo 683 o verbo praticardes poiete poiete declinado assim é declinado assim segunda pessoa do plural do presente do subjuntivo ativo do verbo poiel que é contractio também contrato também então os dois são contrato na verdade perdão esse é contrato o poiel então nós temos poiete no subjuntivo e temos o oidate que é irregular e defetivo pois é um perfeito que possui sentido e tradução de presente então aqui por isso você traduz no presente 1317 aqui ó eitauta oidate se vós sabeis estas coisas feliz ou bem aventurado sois se praticardes se as praticardes né então aqui tem um subjuntivo e aqui é interessante porque aqui tem o ei que não dá uma dúvida se vocês sabem né então tá certo que eles sabem disso e aqui dá o que o uso do eam que vai dar na frente o uso do subjuntivo ou seja então se vocês sabem disso felizes serão se praticardes romanos 1015 pos de querixo sim eam ne apostalo apostalo sim ponto de interrogação então porém e aqui o pos é o é deixa eu ver aqui romanos como pregarão é o como pregarão se não forem enviados duas observações querixo sim terceira pessoa do plural do indicativo ativo do verbo querixo então futuro aumentou um sigma aqui a raiz dele é querique se lembra disso querique com sigma a fusão querixo querixo sim terceira pessoa então como não é esse 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 uso aqui do pos porém como pregarão se não e aqui vem o verbo no subjuntivo ao eam aqui só pode pregar se forem o que enviados então a tradução final vai ficar se não forem enviados veja terceira pessoa apostalo sim do auristo subjuntivo passivo do verbo apostalo notar que o auristo subjuntivo passivo do verbo é irregular pois um lâmida é suprimido está aqui apostalo sim veja aqui que um lâmida é suprimido aqui o lâmida do verbo original e não há presença de um feta como era de se esperar então não tem um feta para mostrar que é o subjuntivo passivo como aqui nós vemos eu vou voltar a tela para você ter a lembrança vou voltar aqui olha aqui está vendo o feta ele não tem nem esse nem o lâmida e aqui nós vamos ver isso aqui não tem o feta e não tem o lâmida por isso que o verbo é irregular eu ponho isso aqui feta nem o lâmida como pregarão se não for enviado somando os 10 15 agora primeiro aos corintios 9 16 o ai se não é linguajar mineiro não aqui é o linguajar bíblico é o ai profético ou seja aquele que é citado quando vem um juízo de Deus uma profecia o ai ai porque porque ai de mim de mim é se não evangelizar porque ai de mim se eu não evangelizar seria a tradução vamos ver os detalhes desse 9 16 porque ai de mim é ou está se eu não evangelizar o pé da letra porque ai de mim se eu não evangelizar eu angeli somai primeira pessoa de singular do aurista do subjuntivo médio do verbo eu eu angeli zo eu angeli somai porque ai de mim se eu não evangelizar então aqui abre-se o se esse se que é o que que é uma possibilidade porque eu posso não evangelizar então tem que usar o subjuntivo aqui romanos 13 2 vamos ver lá romanos romanos não coríntios primeiros coríntios caianerro profeteian agapendemeerro ufen eimi ufen eimi então vamos ver aqui e se eu tiver profeteia profecia porém amor não tenho porém se eu tiver profecia e não tiver amor o que que vai acontecer nada eu sou vamos ver como é que ficou primeiros coríntios 13 2 primeiros coríntios 13 2 se eu tenho profecia porém não tem amor eu sou nada se eu profetizo porém não tenho amor faltou aqui eu não sou nada porém não amo né pode traduzir dessa forma lembrando o erro primeira pessoa do singulado presente do subjuntivo ativo do verbo erro olha que é igualzinha a grafia como é que eu sei que um é uma coisa e o outro é outra nesse caso aqui porque tem o eam então esse erro aqui não pode ser no indicativo tem que ser no subjuntivo e também um me que é usado com outros modos no caso aqui o subjuntivo seguindo o eam da primeira parte então é ao pé da letra se eu tenho profecia mas não tenho amor nada sou então se eu profetizo mas eu não tenho amor eu nada sou primeiro aos corintios quinze quatorze primeiro aos corintios quinze quatorze aqui deixa eu voltar lá quinze dezesseis né quinze quatorze porém se cristo não ressuscitou isso não é possível por isso que ele põe o e e eu falei lá atrás que eu ia usar então é o que essa terceira característica aqui ó não é que a condição contrária é o fato então o fato é que cristo ressuscitou porém se cristo não ressuscitou que no ara to querigma é a nossa mensagem é vazia a nossa mensagem ara é vazia então vamos ver aqui primeiro aos corintios quinze quatorze primeiro aos corintios quinze quatorze porém se jesus não tinha ressuscitado então a nossa mensagem é vã ou vazia o verbo é um verbo que está no tempo perfeito na voz passiva ao pé da letra ele deveria ser traduzido como eu fiz porém se jesus não tinha sido ressuscitado e aparece na tradução em corintios se jesus não ressuscitou porque que eu prefiro ao pé da letra essa é a grande coisa se isto é correto ao pé da letra ele deveria ser traduzido como eu fiz se isto é correto alguém ressuscitou a jesus não ele eu prefiro assim pois em romanos oito onze paulo afirma que jesus foi ressuscitado pelo espírito santo se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou jesus dentre os mortos nessa tradução parece mais o pai mas em outra tradução parece o espírito não importa jesus foi ressuscitado notar que o modo que o texto está é um indicativo não subjuntivo não é logo paulo não está pondo em dúvida a ressurreição de cristo que aquela terceira parte que eu falei aqui ó que nós estamos trabalhando é exatamente isso ou seja condição contrária ao fato paulo está argumentando como se isso fosse uma possibilidade mas não é na prática não é então aqui nós vamos ter o que paulo não está pondo em dúvidas a ressurreição de cristo mas mostrando o absurdo que pensar de que jesus não ressuscitou é assim o uso para o argumento do apóstolo apenas vimos que é uma condição contrária ao fato está bem explicado isso aqui irmãos né então por isso que eu ponho a tradução assim porém se jesus não tinha sido ressuscitado então a nossa mensagem é vã vazia ok então é isso que primeiro olha como importante meus irmãos isso aqui primeiro aos corintios quinze e dezesseis eigar necroi uki egeirontai ude christos egegertai então porque se os mortos não ressuscitam cristo não ressuscitou então está colocando aqui ei então os mortos não ressuscitam está vendo que está no indicativo e a mesma coisa aqui ó que está sendo posta egegertai ou seja cristo não foi ressuscitado e essa é a tradução então os dois aqui estão no indicativo por que? porque a ressurreição é uma realidade primeiro aos corintios quinze e dezesseis primeiro aos corintios quinze e dezesseis porque se os mortos não são ressuscitados jesus não foi não foi ressuscitado que a gente viu ali o mesmo verbo desse aqui ó egegertai então mesmo aqui ó que a gente usou isso aqui ó pra ressurreição de jesus usou no indicativo e aqui nós vamos Tiago 4 quinze então se o senhor quiser então Tiago se o senhor quiser é uma possibilidade o senhor querer aqui por que está no subjuntivo celese subjuntivo cai zesomen cai cai aqui tanto quanto que é um us do do cai então assim se o senhor quiser tanto viveremos como faremos isto ou aquilo então aqui ó o importante então aqui Deus pode fazer Deus pode querer se ele quiser aí sim então nós viveremos tanto viveremos como faremos isto ou aquilo então Tiago quatro quinze fica assim e eu ponho irmãos aqui é muito muito legal por que porque eu ponho as explicações o verbo telece terceira pessoa do auristo subjuntivo se Deus quiser nós vamos fazer isso ou aquilo então se Deus não quiser nós não vamos fazer por isso que a gente tem que pôr um subjuntivo para a vontade do Senhor pode ser ou não a mesma coisa quando nós oramos nós temos que fazer isso então isso é isso é condição necessária irmãos a vontade de Deus é boa agradável e perfeita veja 1 João 2 3 em tuto gnoscome está vendo que está no presente que aparece o iota e nisto conhecemos gnoscome que ignocamen está vendo aqui que já tem uma diferença ignocamen e aqui ó não tem o sigma e não tem o iota ignocamen então aqui meus irmãos nós temos um perfeito do verbo gnoscome que também é um perfeito lembrando que é um perfeito que não é muito perfeito na forma dele é perfeito no tempo ignocamen né então assim nisto conhecemos que ou sabemos para não ficar conhecemos conhecemos que somos conhecidos que temos sido conhecidos então aqui é um perfeito é algo que aconteceu no passado e permanece hoje ou seja é e nisso sabemos que temos conhecido ele o temos conhecido o que que isso vai determinar uma possibilidade o que ou seja é antazentolas aututeromen ou seja se os mandamentos dele se os seus mandamentos nós fizermos o que nós guardarmos então olha só que legal que é certo veja que é certo que eu né que eu vou estar conhecendo o senhor é certo que eu tenho conhecido o senhor isso é uma possibilidade agora para que para as minhas obras se eu guardo os mandamentos do senhor se eu guardei então é certo que eu conheço é isso que é interessante irmãos está falando da prática João está falando da prática de alguém que é crente as obras dele dizem que Deus está dentro dele isso é maravilhoso não é só falar de Deus é agir agir porque Deus está lá dentro isso é muito interessante Deus está dentro do coração dessa pessoa e aí vem aquela máxima quem é de Deus pratica obras de salvação o salvo pratica obras de salvação algo natural porque João vai falar que a semente do evangelho está dentro dele então voltando aqui vamos voltar para a resolução aqui então primeira primeira João misto sabemos ou conhecemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos o verbo quiser tereu está aqui eu explico eu explico tudo aqui meus irmãos ou seja pela qualidade de ação do verbo há um entendimento de que aqueles que conheceram o senhor no passado através da regeneração continuam com Deus através das obras assim podemos dizer que quem é salvo pratica obras de salvação e também essas obras mostram que a pessoa é salva portanto salvação e obras de salvação estão essencialmente essencialmente eu pus isso de propósito ligadas deixa eu baixar o ar um pouquinho aqui aumentar quer dizer então é isso a pessoa que é salva pratica obras de salvação é isso que eu quero dizer então não é coisa aleatória eu falo que eu sou de Deus e vivo como eu quero não as minhas obras dizem isso 1 João 5 14 isso é fundamental meus irmãos 1 João 5 14 se alguém conforme a vontade a sua vontade ele nos ouvirá então aqui é o verbo vamos ver lá o que é o verbo se alguém pedir aiteo é pedir aiteo pedir aitometha primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo se alguém pedir então isso é uma possibilidade segundo a sua vontade ele nos ouve porque se pedir segundo algo que não é da sua vontade ele não vai nos ouvir então quando nós pedimos ao senhor João está falando peça segundo a vontade dele porque vai ser boa e Deus vai responder ele nos ouve e aqui Filon tá e esse texto aqui de Filon vamos ver lá se ou seja se os reis filosofessos filosofassem e os filósofos filosofos basileus socim né reinassem então a tradução aqui fica se os reis filosofassem e aqui né os filósofos governassem muito interessante isso trocadilho aí e agora a tradução quer vivamos quer morramos somos do senhor eansomen eans apofinescomen tu queriu esmen tu queriu esmen o verbo zomen aqui vem de zau e eu explico direitinho se Deus é fiel nós devemos ser fiéis veja Deus é fiel então ele não está fazendo aqui uma dúvida em relação a fidelidade de Deus então tem que colocar o ei e o que o estim no presente se Deus é fiel dei é necessário eu mostro aqui onde está parágrafo 4 422 remas pistus em nai então aqui ó é aqui está o o verbo é necessário é necessário o que? então tem que colocar o pronome em que? eu tenho que colocar no acusativo então remas pistu em nai e aqui meus irmãos pistu em nai tem o que? eu ponho aqui ó um exemplo aqui de infinitivo absoluto ou seja você tem um acusativo com um infinitivo solto aqui então o exemplo aqui de um infinitivo absoluto a tradução é essa daqui se Deus é fiel nós devemos ser fiéis exatamente esse é o infinitivo absoluto porque vem na frente o que? nesse caso aqui né dois dois acusativos com um então acusativo absoluto com um infinitivo chamado acusativo absoluto se não tivessem feito isto obras não teriam pecado então eita erga me epoyessa então eu vou colocar tudo direitinho aqui irmãos então aqui você tem o que? epoyessa está aqui no auristo epoyessa e o epoyel é um verbo poiel né então aqui ó um auristo porque tem um epson que está no passado e tem um sigma então epoyessa e aqui você tem um ei que é do indicativo então indicativo o auristo indicativo então as obras não o que? se vocês não tivessem feito isso ramatia uki errosan não teriam pecado ramatia uki errosan e o erro aqui ó é uma exceção para este verbo tá veja parágrafo 241 letra d porque ei rosan aumenta porque porque um verbo nesse caso no imperfeito ela tem uma imperfeição que é o iota aqui porque seria o erro tranquilo aqui na raiz mas vem o ei rosan então você pode ver o parágrafo 241 letra d e vai ser essa tradução meus irmãos nós chegamos assim ao fim do nosso curso de grego 3 esse exercício pesado né irmãos pesado pra mim difícil que usa tudo que nós sabemos ainda coisas que a gente tá aprendendo né que é o subjuntivo mas a prática tá então que Deus possa abençoar a sua vida essa aula foi mais longa é uma hora e dez aproximadamente espero que você possa ter aproveitado este curso nós chegamos no final aí da nossa caminhada neste curso ficou faltando só o finalzinho da carta de Filemon mas nós avançamos bastante irmãos avançamos muito e a minha oração é que Deus tenha se agradado de mim e de você nas aulas de mim e no trabalho do estudo com você e que se faltou alguma coisa com certeza faltou que Deus nos perdoe tá ok então foi um prazer e uma honra trabalhar com vocês nesse semestre que Deus que Deus continue derramando da sua maravilhosa graça sobre mim sobre você sobre as nossas famílias sobre as igrejas representadas ok então aí no finalzinho eu termino com a palavra do apóstolo Paulo que é Timóteo 2 15 tá procura apresentar a Deus apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade vamos orar pai obrigado por esse tempo que a tua bênção que enriquece não traz desgosto esteja sobre mim sobre os meus irmãos e como eu disse que este curso tem te agradado naquilo que não te agradou que o senhor tenha misericórdia de nós nos aperfeiçoe e nos abençoe quero orar pelos meus irmãos amigos suas famílias e suas igrejas em nome de Jesus amém forte abraço e lembre-se eu vou mandar a prova pra vocês a segunda prova eu garanto pra vocês que essa prova está mais fácil do que a primeira tá ok e que Deus possa nos abençoar foi um prazer fiquem com Deus e a gente se encontra por aí